Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer pra vocês comentários, comentários do diretor, comentários sobre a participação que eu fiz no quadro do Sputniks, participação essa que eu não fiquei satisfeito, eu achei que meu desempenho não foi bom, eu dei uma olhada nos comentários que tem no vídeo original, e tem muita coisa lá, tem muita gente que está um pouco decepcionada, falando que nível estava fraco, eu concordo, eu acho que a minha participação não foi boa, não foi a altura do que eu estava querendo, não foi a altura da expectativa que eu tinha, eu realmente estou um pouco decepcionado, achei que eu não consegui expor tanto do que eu gostaria. Por outro lado, eu tenho a chance de fazer esses comentários agora, e é isso que eu vou fazer, até pra colocar em discussão o que deveria ter sido dito, aí algumas considerações. Por que é que não dá pra ser tão aprofundado aí? São algumas coisas. Um, tem um pouco de vivência, de debate, eu não sou um cara que costuma debater muito ao vivo, então, os conceitos não vêm na cabeça na hora, isso é um. Então, é a famosa falha. Segundo, eu estava querendo adotar uma postura um pouco mais cordial, um pouco mais séria, então eu não queria ficar interrompendo todo mundo, por exemplo, eu não queria me espelhar no Paulo Cogos, eu não queria interromper, eu queria ser mais tranquilo, eu não estava com a intenção de convencer as outras pessoas da minha opinião, eu estava um pouco mais no sentido de trocar uma ideia, conversar, até porque ninguém aí vai sair com uma opinião distinta. E também eu não queria ficar me aprofundando muito em conceitos, eu não queria ficar citando Mises, Hayek, Hofbart, Hoppe, Bloch, Bastiat, Menger, eu queria ficar mais tranquilo. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou passar os quadros e vou comentando em cima deles, tá? O vídeo, eu vou cortar, eu vou dar alguns cortes, só para ir relembrando as coisas que eu teria que falar para casar direitinho os quadros junto com o vídeo original, tá certo? Então, eu espero que isso funcione. Tá, a primeira coisa, a primeira rodada de perguntas foi o que é ser de direita? E aí, foi uma rodada, assim, como foi a primeira pergunta que a gente teve, a gente ainda não sabia muito bem se direcionar. Então, o Harold, que estava lá no canto, que é o que está na direita aí, o cara que era militar, ele deu uma coisa mais vaga, olha, o que ele basicamente falou é o óbvio, que é uma coisa que a gente fala bastante. Direita e esquerda, tem um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre isso, que direita e esquerda são conceitos muito vagos, que eles não são a forma mais apropriada de você conversar sobre decisões políticas, porque você poderia falar, porque justamente é o que está acontecendo no vídeo, é a proposta do vídeo, você tem cinco pessoas diferentes que se consideram de direita, mas as cinco têm posicionamentos muito diferentes umas das outras. Então, acaba tendo um pouco, um pouco, um pouco isso. Aí, depois disso, o Ivan, que é esse cara de jaqueta, ele falou sobre a questão de você ser mais individualista, que as pessoas de direita têm um costume a ser mais individualistas, isso é uma coisa que eu concordo 100%, tanto é que eu nem comentei em cima. O Éder, na sequência, que é o cara do meio de óculos, ele comentou sobre você ter... Ele fez uma revisão de história, então, ele é professor de história, se eu não me engano, ele tem um doutorado em história. E aí, ele começou a comentar, olha, veio da Revolução Francesa, não sei o que, não sei o que, eu acho que ele esqueceu um pouco de responder o que era a direita para ele. Enfim, aí, depois, o Ivan deu uma cutucada, ele falou, ah, é direita para mim, eu sou uma direita mais liberal. E aí, depois, no decorrer do vídeo, a gente entende o que ele quis dizer com isso. Que ele é uma direita, ele é um direitista um pouco mais liberal nos costumes, mas não tanto na economia. Porque teve uma coisa que, inclusive, não foi para o vídeo. Aliás, a gente gravou por duas horas e meia lá. Teve muito corte, teve muito debate. Cortaram o que eu falei inteiro sobre o Bolsonaro, na segunda pergunta. Então, assim, dividir espaço de câmera com outras pessoas é complicado, é bem complicado. Enfim, depois disso, o Eder, ele falou que é um pouco mais liberal. E o que ele quer dizer com isso? Que ele olha muito para a parte social, que é aquilo que ele vai falar na terceira pergunta, sobre homofobia, LGBTQ, racismo, discriminação em geral. E me parece... Assim, eu não consegui entender todos os participantes, eu não consegui entender o que eles pensavam. Eu estava muito mais interessado nisso do que realmente fazer as coisas. Eu estava lá muito mais para escutar do que para falar. Que nem o... acho que é Guilherme o nome dele, o cara que estava do meu lado de camisa listrada. Que ele ficou quieto, ele estava até um pouco irritado, parece, no final, porque ele não estava conseguindo falar. Enfim, o Eder, ele estava falando... ele era muito mais... Ele é um social-democrata. Ele é um social-democrata. Ele se diz como de direita, e é muito engraçado, porque assim, a gente estava conversando, na hora que ele falou que ele era para um lado mais liberal, eu achei que ele fosse mais parecido comigo e com o Guilherme. Depois disso, eu fui entender que ele estava falando que ele era muito mais próximo do PSDB. E aí que eu fui entender que ele é aquela... é um pouco a pessoa que se identifica com direita, mas isso voltando para 2014, quando a gente tinha Dilma e Aécio, e a galera de direita estava voltando no Aécio. Então, esse é o posicionamento político dele. E aí o que ele está falando na sequência... Tudo que ele fala nessa coisa... ele foi a pessoa que mais falou. Tudo que ele fala em decorrência disso, tudo que ele fala depois disso, você consegue entender depois que ele fala essa parte. Aí teve o Guilherme que ele falou... Nossa, eu nem lembro o que ele falou. Mas ele foi bem sucinto. E aí o que eu falei, eu estava falando... O que eu quis dizer é o seguinte, olha, tem alguns posicionamentos diferentes. Tem o meu e tem uma coisa que eu tento enxergar. E tem as coisas que eu estava enxergando na mudança. Que são coisas... os conceitos que mudam. Como assim? Primeiro, eu começo falando, olha, conceitos de liberal, conceitos de direita e esquerda, são coisas que mudam muito ao longo do tempo. Beleza, isso não é mistério para ninguém. O que eu quis trazer um pouco era definições diferentes que as pessoas de direita usam. Então, as pessoas de direita, geralmente, elas são pró-livre-mercado. Então, se você falar, quem aí é pró-capitalismo? A galera que levanta a mão, geralmente, é a galera que vai ficar junta no grupo de direita. Quem aí é individualista? Geralmente, é um grupo dentro da direita, mas não é um grupo que é toda a direita. Os conservadores são coletivistas também. Você tem pessoas que pensam em igualdade. Geralmente, quando você fala, ah, quem aí é igualitário? Todo mundo quer ser igual um ao outro. Esse é o grupo que vai para a esquerda. E o que sobra, quem não tem uma opinião muito formada, ou quem tanto faz, ou quem fala, não, tem que ser individualista, esses ficam na direita. Inclusive, foi mais ou menos isso que eu quis dizer com a parte do nazismo. Eu não estava falando que o nazismo era de direita. O que eu estava querendo falar era o seguinte, esse que é o problema de você dividir tela, porque eu não consegui responder o que o Harold comentou. Então, o que aconteceu basicamente foi, eu falei, ah, isso é uma das coisas que faz o nazismo ser classificado como direita. E o Harold falou, olha, eu não concordo com você, o nazismo não é de direita. Por causa disso e disso e disso. Eu concordo com o que ele falou. O que eu estava tentando trazer é o seguinte, quando a direita fala, quando a direita, quando os anarcocapitalistas falam, que o nazismo é uma organização de esquerda, é um regime político de esquerda, eles se enfatizam em alguns pontos. Eles falam, olha, você não tinha liberdade de mercado, você tinha um governo controlando tudo, você tinha planejamento estatal para tudo, você tinha controle social, de muitas formas, você tinha a própria forma de totalitarismo, é o Estado total. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Tudo para o Estado. Então, tudo isso faz a gente falar, olha, o nazismo é de esquerda. E eu concordo, o nazismo é de esquerda. O que eu estava querendo falar aqui era o seguinte, olha, mas tem um ponto que o nazismo é diferente de outros regimes socialistas. Esse ponto é, o nazismo não fala que as pessoas são iguais umas às outras. E ele fala que as pessoas são tão diferentes umas das outras, e aí é até discutível, porque o nazismo pode falar que os arianos são iguais entre si, e todo o resto é igual entre si, e você executa todo o resto e não os arianos. Eu estava querendo trazer esse ponto só para discussão. Eu não estava nem falando que isso era certo. Estou falando que isso foi uma definição que eu vi. É uma definição que eu acho que faz um pouco de sentido quando você vê a briga de um lado querendo jogar o nazismo para o outro lado. Faz sentido você entender isso como um todo. Não quer dizer que isso... Só que quando você frisa nisso, você quer falar se é que você pegar uma característica e falar que aquele conceito é só aquela característica. O nazismo não é só pessoas de grupos diferentes. O nazismo é muito mais do que isso. Inclusive controle estatal. O que eu estava fazendo era só trazer um desses pontos. Falando, olha que interessante, o nazismo tem elementos de direita. Que é... Até porque se não fosse assim, a esquerda não ia ficar jogando o nazismo para cá. Enfim, não é como o regime do Stalin que não dá para falar que não foi de esquerda. Enfim, esse começo de discussão foi isso. Aí o Ivan, ele falou... Ele falou sobre os anarco... Os anarquistas de mercado. Falou que o Ancap e o socialista são iguais, moram na mesma cidade. Eu poderia ter sido um pouco mais enfático e falar não. Você está completamente maluco, mas eu quis prezar pela boa convivência. Porque isso estava nos dez primeiros minutos de conversa. É óbvio que... E assim, eu não estava lá para me defender. Eu estava tentando defender uma ideia. Estava falando, olha, o anarquista, ele não concorda com o que o Ivan falou. O anarquista não acha que você não tem regras. O anarquista, o Ancap, não vai viver numa sociedade junto com o socialista. São duas coisas completamente diferentes. São completamente diferentes e não tem... A única forma dos dois conviverem é... O Ancap faz uma civilização mundial, permite que todo mundo tenha liberdade de... liberdade de associação, aí alguns socialistas se juntam em um pedaço de uma ilha, fazem um governo socialista e é isso aí. Essa é a convivência. Você tem um mundo Ancap, uma ilha que é... uma ilha que é socialista e é isso aí. Enfim... Dá para trazer um pouco mais em cima disso? E assim, eu não estava querendo ser demasiado teórico no vídeo. Eu estava evitando citar o autor. É uma coisa que vocês fazem, que vocês sabem que aqui eu faço muito. Algumas pessoas mais próximas de mim sabem que eu não... que eu puxo muito mais repertório. Era uma coisa que eu estava querendo evitar ali. Enfim, pelo bem e pelo mal, deu o jeito que deu. Então, os anarquistas, os Ancapes, eles são diferentes nessa forma. Avançando lá pelos 11 minutos, aquela história que eu falei do Lobo, isso daí é o comecinho do... se eu não me engano, é o que deve ser feito do Hans-Karman Hopp, que eu estava citando lá. Eu tentei improvisar a história lá na hora. O que eu quis dizer mais ou menos é o seguinte, e aí agora, assistindo, eu vi que isso não ficou tão claro. O terceiro Lobo que eu estou falando é o Estado. Se você traz o Estado para tentar resolver os conflitos, você ainda tem conflitos. Além de você violar vida, propriedade, liberdade das pessoas que estão sob domínio desse Lobo. Então, era isso que eu estava tentando trazer. De novo, eu estava tentando não ficar citando muito autor, não ficar citando muita teoria, porque isso pode ficar um pouco maçante para quem não conhece. Isso pode ficar da impressão que assim, ah, o cara é... o cara é... o cara está lá na torre de marfim. O problema é que isso deixou a entender que eu estou um pouco despreparado. Enfim. Rolou um pouco essa discussão lá, mas é basicamente isso. Você não tem... Assim, eles falaram sobre, ah, você precisa do Estado para ele gerenciar a sociedade, você precisa do Estado para ele fazer a manutenção da lei e da ordem, para ele ser o prestador de última instância. Eu não acredito em nada disso. Só que é um pouco mais complicado de falar, você responder quatro argumentos diferentes das outras pessoas. E isso, assim, bolando as respostas lá on the fly. Qual que é o problema com essas visões? Primeiro, de novo o que eu falei, o Estado, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer aquilo que ele se propõe a fazer. Mas não tem... Assim, em um Estado minarquista. ele não consegue ser um... Ele não consegue fazer a manutenção e da lei da ordem. Ele não consegue prover todo esse ordenamento jurídico, porque ele é muito engessado, você tem um monte de ineficiência. E ele também impede, e aí agora já partindo um pouco mais para o lado utilitário, ele impede que ocorra desenvolvimento na sociedade, porque fica tendo essa coisa de ele matar o empreendedorismo. Então, uma série de problemas que você poderia resolver se você tivesse um pouco... Se você tivesse mais liberdade de ação, mais liberdade de associação, você deixa de resolver porque você tem que ficar se atendo às restrições estatais. Então, esse problema foi... Eu não consigo falar tudo isso dividindo o espaço de câmera com todo mundo. Então, agora eu estou trazendo aqui. O problema... O principal problema do Estado é na hora que você designa alguém para... para ser o prestador de última instância, você está fazendo uma... Você tem que fazer uma ação voluntária. Se essa ação não é voluntária, que é o nosso caso hoje em dia, não é voluntário, você está sendo escravo dessa pessoa. Você não escolheu essa pessoa para ser o seu prestador de última instância, para ser o órgão que vai ser a manutenção da lei e da ordem. Como você não escolheu, como isso não é uma associação voluntária, você está à mercê dessa pessoa. Essa pessoa vai te dominar de qualquer forma, com o seu aval ou não. E hoje, a situação que a gente tem aqui no Brasil, metade do Brasil querendo o Bolsonaro... Aliás, metade do Brasil se contentando com o Bolsonaro. Desses aí, uns 20 felizes com ele. E a outra metade contra, é muito claro. Esses 50% que votaram no Haddad no segundo turno, eles não estão felizes com o Bolsonaro. Eles só estão nessa posição de aceitar o Bolsonaro porque não tem outra escolha. e isso descartando sair do país e tudo mais. Mas se eles pudessem, eles escolheriam outro governo. E aí, quanto mais descentralizado for, melhor. Então, a questão... Tem muitos desdobramentos isso. E aí tem o seguinte, logo na hora que eu fui responder a questão do Ivan, de, ah, tá, qual que é o último lobo? O Éder entrou na frente e eu não quis interromper na hora que ele já tinha começado a falar. Mas a resposta é assim, olha, você não precisa ter um lobo que seja o mais forte, o mais malvado, o maior de todos. O próprio Jordan Peterson fala que se você tem um... uma... O Jordan Peterson fala que hierarquias funcionam... Hierarquias existem porque elas são funcionais. Elas funcionam, elas prestam alguma coisa, elas provêm alguma coisa, elas produzem alguma coisa. se você tem uma hierarquia funcional e você coloca um ditador no topo, a hierarquia se desmancha porque ela passa a não ser mais funcional. Ela passa a não desempenhar o papel que ela estava desempenhando. Então, não adianta você colocar o lobo mais forte no topo da cadeia alimentar e fazer todo mundo exigir de volta. Você precisa de cooperação. Você precisa fazer as pessoas cooperarem. e isso surge de forma espontânea. Conforme as pessoas entendem isso de novo, primeiro capítulo de o que deve ser feito do Roupio e também é aquilo que o Mises fala durante a ação humana inteira e no resto da obra dele inteira. As pessoas e Hofbert também e por aí vai. As pessoas cooperam porque isso é mais vantajoso para elas do que a briga. e isso daí é praxeologia beabá. As pessoas cooperam porque cooperando elas vão atingir os seus objetivos da melhor da forma mais eficiente possível. Sem riscos. Algumas pessoas que tem menos aversão a risco que tem uma nossa senhora eu estou tanto tempo sem ler as coisas que os nomes já estão até escapando. Uma preferência temporal maior querem as coisas no presente com muito mais intensidade que no futuro essas pessoas são mais propensas à criminalidade porque elas estão desconsiderando os custos futuros de serem pegas na infração no assalto e tudo mais e considerando muito mais as vantagens no presente que é ter aquele bem que ela não queria. Isso assim só de um ponto de vista econômico eu tenho um monte de inúmeras razões psicológicas e por aí vai. Só pra mim até uma delas. Então qual que é a sua solução pra esses lobos? Não tem que ter uma dominação não tem que ter um lobo maior que os outros o que tem que ter é lobos ou digamos seres humanos que eles se associam de forma livre e isso por si só já vai trazer mais mais produtividade mais riqueza e uma ordem social e um questionamento que pode surgir em cima disso é tá então por que é que historicamente sempre teve tanta guerra por que é que historicamente sempre teve tanta guerra se a praxeologia diz que a cooperação é o caminho viável é o caminho certo e que as pessoas devem preferir cooperar a guerrear por que é que historicamente acontece esse problema se eu vou propor esse argumento eu preciso ter uma resposta pra isso a resposta é a seguinte até a revolução industrial você não tinha alimento você não tinha condições de vida pra todo mundo é a armadilha malthusiana você não tem como e aí entenderam o problema de você ter que fazer dividir câmera eu não posso me prolongar nessa explicação lá eu tenho que fazer alguma coisa em dois três minutos no máximo historicamente desde lá de 20 mil anos antes de Cristo quando a escrita foi inventada até 200 anos atrás então de 20 mil pra 200 é 1% do tempo quer dizer 200 anos é 1% do tempo nesse período todo na maior parte desse período você tinha uma condição muito acentuada de escassez você tinha muito mais escassez do que no resto do que depois da revolução industrial então nessa hora você não tinha comida pra todo mundo toda sobra de sobra de produtividade era consumido com aumento populacional então as pessoas não conseguiam sair não tinham crescimento de riqueza per capita tinha um crescimento de riqueza no total mas tinham mais pessoas as pessoas extras consomem os recursos extras e você tá na armadilha malthusiana sem sair dela na hora que o ser humano inventou o modo de produção capitalista de livre mercado na hora que ele falou olha a gente tem que respeitar a propriedade privada e promover uma economia livre surgiu a revolução industrial e surgiu e uma das razões de ter surgido na Inglaterra foi porque ela teve a revolução gloriosa que desencadeou numa proteção maior a propriedade privada é uma das razões é uma das hipóteses que você pode levantar não vou me aprofundar se é uma hipótese tão verdadeira tão válida mas na hora que surge isso você começa a um ter uma produtividade maior preços caindo salários aumentando você começa a ter mais especialização você começa a ter uma produção em larga escala e aí o padrão de vida das pessoas começa a aumentar verdadeiramente você não está mais na armadilha ritmaltusiana agora a produtividade per capita aumenta isso significa que agora tem comida para todo mundo e de lá para cá o número de guerras o número de conflitos só diminui essa é a não dá para falar que essa é a prova mas essa é a comprovação desse conceito você está confirmando olha realmente o que a nossa hipótese teoria o que a nossa teoria diz acontece nesse caso de hipótese não quer dizer que a teoria está certa por causa disso mas quer dizer que isso não invalida essa teoria e aí tem por exemplo o Stephen Pinker que ele fala lá no livro o Iluminismo no Better Angels of Our Nature os melhores anjos de nossa natureza que ele fala olha as guerras vêm sempre diminuindo não sei o que e na e desde a revolução industrial a queda foi maior o século passado foi o século onde teve socialismo duas guerras dos guerras mundiais mas um tanto de outros conflitos foi um dos séculos mais pacíficos que a gente teve na história da humanidade se não o mais pacífico olha que incrível e hoje a gente vê isso como uma barbaridade e é mesmo tem que ser uma barbaridade mas ainda assim a proporção disso no cenário mundial no cenário histórico mais amplo é uma proporção muito pequena por incrível que pareça é muito contra-intuitivo ver isso entender isso que o século que a gente teve 100 milhões de mortos por causa do socialismo é um dos séculos mais pacíficos que a gente teve na história da humanidade é incrível isso eu posso estar me enganando de ser eu não estou com a referência agora aqui na ponta do dedo mas é uma das pode ter sido um século que teve um montinho um pulinho então beleza estamos nos 11 minutos e eu pretendo fazer os comentários do vídeo inteiro logo na sequência o Eder começa a comentar coisas como olha o estado ele não é só pressão de cima para baixo ele também tem que entregar muitas coisas para os súditos isso é verdade mas é verdade pelo motivo que o Eder não não falou não sei se ele não entendeu provavelmente eu acho que esse motivo ele não entendeu e é uma coisa que os ANCAPs inclusive reconhecem por que você não tem o conflito o tempo todo com o estado porque conflito é caro então o estado nem sempre vai usar de violência aliás ele não vai usar a violência explícita para te manter sob controle e é o exemplo que se tem em favelas no Rio de Janeiro em qualquer em qualquer comunidade que tenha uma uma criminalidade com uma força muito forte crime organizado muito forte você essa organização percebe que é mais barato dar alguma coisa do que do que ficar só impondo a vontade sob o uso da força então você tem o como é que é o cúmulo de você ver uma favela no Rio de Janeiro onde o crime organizado proíbe as pessoas de proíbe as crianças de 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 fumar maconha de usar drogas pesadas ou de fazer sexo na rua isso daí não deixa de ser uma polícia privada só que é uma polícia privada que está te forçando a obedecer a ela vocês entendem a diferença? a diferença é essa organização criminosa ela podia ir você e falar olha se você me desobedecer eu vou te dar porrada e ficar só nisso você desobedece e dá porrada desobedece e dá porrada só que isso não é eficaz isso não é rentável o que que eles fazem então? olha se você me desobedecer você vai levar porrada mas olha que legal que eu estou fazendo aqui por vocês vocês acham um problema as drogas vocês acham um problema a violência então eu estou proibindo se eu ver alguém fazendo alguma coisa errada eu vou castigar que é o que o estado normal o que o governo normal o que o governo república federativa do Brasil faz com a gente eles falam olha é importante pra vocês beleza maconha tá proibida tá olha como eu sou bondoso paga em 15% de tudo que vocês ganharem no ano é a mesma coisa é igualzinho é idêntico você tá mudando só o tamanho do território e a organização inclusive é incrível porque nem mesmo a gangue maior estado entra no território da gangue menor ela não consegue e nem é e até isso previsível porque assim bom eu tenho a escolha de entrar lá com fuzil tanque meter bala em tudo os caras vão pra outro lugar nossa isso aqui vai dar uma canseira vou gastar uma tonelada de dinheiro tá vai deixa os caras lá cadê a o o governo o estado o provedor de segurança é protetor da vida protetor da propriedade privada não tá aí não é esse o estado tem um vídeo do Ancapsu eu acho que é um qual que é o nome visões libertárias que ele faz que tem um exemplo desse que é que é muito legal de entender então uma das questões é essa o estado ele não recorre sempre a força porque ele é inteligente o suficiente para entender que ele pode conseguir dominação através de formas mais baratas palavra é essa baratas então ele não precisa recorrer sempre da força quando ele quer ele recorre lá nos 18 minutos e 10 o Eder ele começa a comentar sobre e é uma coisa interessante inclusive que ele fala olha que o estado nem sempre ele é uma oposição ao capital ao dinheiro você tem as vezes o estado e o dinheiro trabalhando juntos e aí assim vamos por partes o estado ele é um órgão de dominação beleza se você tem muito dinheiro o que você pode fazer você pode tentar comprar esse órgão você pode tentar influenciar esse órgão de dominação então não é de se estranhar que governos sejam manipulados por grandes empresas grandes corporações de novo é aquilo que se fala é um dos problemas do intervencionismo de um sistema híbrido socialista capitalista intervencionista um dos problemas de você ter um sistema intervencionista é uma parte das decisões que você toma é de mercado outra parte das decisões que você toma é centralizada estatal os principais agentes da 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 esfera mercadológica da esfera privada eles e também os que também são os mais corruptos eles podem falar bom ao invés de eu ficar aqui me matando de trabalhar pra produzir uma coisa e o estado me roubar porque eu não tento o seu estado ou influenciar o estado e fazer as decisões dele irem ao meu favor serem ao meu favor e você tem um cabo de guerra entre vários grupos de interesse fazendo isso então não é de se estranhar que o estado e grandes corporações ou grandes os grandes donos de capital se for não é de se estranha que existe essa aliança porque o estado ele é formado por pessoas ele é formado por políticos é formado por burocratas é formado por servidores públicos são pessoas o que as pessoas querem? pessoas querem atingir os seus fins desejados quaisquer que eles forem qual que é uma das formas de conseguir isso com dinheiro por quê? porque dinheiro você troca por quase qualquer coisa então se você tem alguém querendo comprar o poder estatal pra ganhar dinheiro e tá disposto a oferecer pra esses indivíduos que controlam o estado uma parte desse dinheiro isso vai acontecer é normal que vai acontecer alguns comentários rápidos agora já estamos no minuto 24 o que que já passou? o Guilherme já deu a opinião dele sobre sobre a pergunta em questão metade do vídeo pra primeira pergunta na hora que o que o Harold fala sobre sobre o viés keynesiano do Lula no governo Lula na hora que ele falou isso até me surpreendi um pouco eu falei olha rapaz o cara parece que ele sabe do que ele tá falando eu comecei a respeitar a opinião dele um pouco mais eu não tinha conversado muito com ele antes então eu não sabia o que ele sabia mas ele inclusive eu achei junto com o Eder os dois eu achei os dois os mais os mais com mais conteúdo pra acrescentar podem ser conteúdos com os quais eu não concordo mas eles assim eles estudaram o que eles estavam falando eles sabiam o que eles estavam falando eles não tem opinião de senso comum o Ivan e o Guilherme eles não se exporam tanto assim pra eu conseguir ler é mais ou menos o meu caso também deve ter sido um pouco a opinião que eles tiveram sobre mim eu também não consegui expor tanto quanto eu gostaria também não consegui expor com tanta propriedade e aí aparece a coisa que deixou todo mundo nós quatro ficamos ficamos surpreendidos quando o Eder falou que ele votou no primeiro turno no Alckmin e depois no Haddad a gente ficou eita mas como assim o cara de direita votou no Haddad no segundo turno e isso daí foi uma coisa muito legal porque o cara que estava dirigindo isso esse quadro estava lá na sala com a gente e ele comentou uma hora com a gente assim é o Eder quando eu tenho certeza que o Eder quando ele está em grupos de esquerda ele é o cara da direita nazista não sei o que e quando ele está no grupo de direita ele é o cara da esquerda revolucionária socialista então o Eder ele tem um posicionamento que é muito difícil dele defender hoje em dia porque ele está no meio termo ele está um pouco no meio termo ele nem é o cara que é liberal ancap ele também não é o cara que é um conservador defensor do Bolsonaro moralista ele também não é aquele progressista que vai na paulista pedir legalização de drogas o cara está no meio termo de tudo isso e nos próximos anos como essa visão é uma visão muito ponderada é uma visão muito neutra ele vai sofrer ataque de todos os lados e vai ficar assim por alguns anos mas eu acho que até a próxima talvez até as próximas eleições talvez um pouquinho mais mas até a galera perceber que ficar discutindo e brigando por política não leva a nada então isso daí no Heather é uma coisa muito interessante porque ele é uma pessoa que deve se sentir um pouco deslocado em todos os lugares em todos os grupos a galera de direita acha que ele é de esquerda a galera de esquerda acha que ele é de direita eu só parei para pensar nisso depois que o cara lá deu um toque na gente falou ó vocês já pararam para pensar dessa forma é muito curioso eu acho isso muito curioso e é muito legal que a gente sai depois disso eu saí meio que com estereótipo de cada um deles não vou óbvio não vou falar aqui qual é qual tem uma coisa que eu esqueci de comentar no começo do vídeo que é mais ou menos o seguinte eu achei que iam fazer para a gente coisa de nove perguntas oito, sete perguntas então eu estava me poupando um pouquinho eu estava assim ah daqui a pouco a briga vai esquentar e aí eu começo eu posso me afirmar um pouco mais mas de repente o cara falou ah, então a gente está aqui já há muito tempo vai acabar eita foi uma coisa muito repentina eu estava achando que isso ia se estender por algum tempo ainda então foi outra coisa eu estava um pouco me poupando para uma discussão que fosse se aprofundar depois eu achei que eles fossem falar de outras ideias eu achei que eles fossem colocar algumas algumas alguns temas mais 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 pontuais como a a favor ou contra liberação das drogas a favor ou contra armas qualquer visão de cada um então eu achei que fosse que aí segui nisso depois só que foi só até a terceira pergunta é uma coisa teve a pergunta número 2 a pergunta sobre a família Bolsonaro e eles cortaram tudo que eu falei eu comentei de um caso que eu dei uma entrevista para o Valor Econômico não sei o que não sei o que a entrevista não foi só eu mas o Valor Econômico foi lá na pós do Instituto Mises perguntar o que as pessoas achavam não sei o que me perguntaram lá na época se eu preferia Lula ou Bolsonaro em quem que eu ia votar isso era 2017 final de 2017 no eventual segundo turno Bolsonaro Lula em quem que você vota eu falei não tem diferença eu vou eu vou votar por um afogamento ou por morrer queimado a analogia foi outra mas eram duas analogias de morte enfim não sei por que eu falei eu falei também bastante eu falei uma eu fiz um comentário também sobre eu acho que foi o Eduardo Bolsonaro que estava forçando aquele controle de preços da Petrobras no começo do ano dos combustíveis eu fiz um comentário sobre isso também mas tudo isso foi cortado o vídeo estava realmente muito longo e a produção achou que era melhor cortar quem sou eu para questionar qual que é o comentário o Flávio Bolsonaro o comentário era mais ou menos o seguinte sobre sobre tudo qual a sua opinião sobre família Bolsonaro tá todos eles foram na política Bolsonaro conseguiu ser eleito presidente politicamente o governo dele está sendo uma catástrofe ele está se envolvendo em polêmicas que ele não precisava estar se envolvendo ele está gastando cartucho de munição onde ele não precisava estar gastando ele tinha que ser muito mais sábio em escolher quais batalhas ele quer lutar para poupar as forças e lutar as batalhas importantes isso é um segundo economicamente economicamente tem algumas coisas para comemorar reforma da previdência desidratada é a liberdade econômica são duas coisas boas positivas eu acho que está saindo uma reforma uma reforma trabalhista também então isso daí são coisas legal enquanto liberal eu fico feliz enquanto legal pelo menos isso está funcionando enfim vamos vamos continuar entrou agora o assunto sobre sobre homossexuais racismo machismo e essa pergunta eu fui essa daí foi a primeira vez que eu fui o primeiro a responder e isso me pegou bem de surpresa eu falei eita caramba o que eu penso sobre isso e eu dei uma opinião bem genérica porque eu não estava conseguindo articular alguma coisa interessante para pensar eu não estava conseguindo formular alguma coisa que acrescentasse algum conteúdo então eu fui falando meio que o beabá e deixei isso para lá o que tem de interessante para falar sobre isso olha esses são problemas que existem beleza são problemas que incomodam a maioria das pessoas beleza concordo qual que é a opinião do anarcocapitalismo sobre isso ou qual que é a minha opinião sobre isso eu acho que quanto mais liberdade de mercado e quanto mais liberdade de associação quanto mais liberdade de costumes se conquistar se der para as pessoas mais esses problemas vão ser resolvidos mais a gente vai caminhar para uma situação onde tem menos discriminação menos racismo e menos homofobia por quê? porque lucro que é o que move de novo é a história da cooperação você cooperar com as pessoas ah, eu não gosto dele porque ele é baixinho eu não gosto dele porque ele é ruivo eu não gosto dele porque ele é canhoto eu não gosto dele porque ele é vesgo tudo isso está te privando de atingir os seus objetivos então não é à toa que a Netflix está lançando um monte de série com temas LGBT não é à toa que a Marvel está trazendo para os filmes dela um pouco de identificação e um pouco desses movimentos por quê? porque são uma fatia importante da população e mesmo que não fosse você tem que ter o direito dessas pessoas respeitado e qual que é a diferença? a diferença é a diferença disso para o modelo estatal o modelo estatal ele não é representado pelas minorias ele marginaliza as minorias as minorias tem algum tipo de voz mas o sistema estatal ele vai falar bom, a maioria quer isso eu vou fazer o que a maioria quer por quê? porque senão eu perco o voto e eu não consigo eu não consigo ponderar duas decisões eu não consigo fazer uma coisa meio termo então, por exemplo eu não consigo legalizar e proibir as drogas ao mesmo tempo ah, eu posso legalizar parcialmente não é a mesma coisa os dois lados não estão satisfeitos os dois lados estão insatisfeitos um lado queria que legalizasse mais o outro queria que proibisse mais então agora você não tem é o problema da mediana você tem que agradar a mediana não é a média é mediana o cara central todo o resto da sua amostra tá descontente exemplo você tem dez eleitores você tem que agradar você tem que ir na posição do quinto entre o quinto e o sexto é aquele seu posicionamento porque você vai agradar é a posição que vai agradar a maior quantidade de eleitores possível se você vai um pouquinho pra esquerda um pouco em direção ao zero você começa a perder os eleitores lá na outra ponta e a mesma coisa na outra direção então é esse o problema e o mercado resolve esse problema porque fala olha aqui tem os produtos que você quer ali tem os produtos que você não quer você escolhe em qual loja você vai você escolhe qual série você consome você escolhe qual produto você consome você escolhe através do produto você escolhe qual política de empresa você quer você escolhe qual qual modelo de negócio você quer então tudo isso é um mecanismo de seleção que pode funcionar de diversas formas e é completamente imprevisível por isso que é superior porque você permite que coisas que você não pensou apareçam e as pessoas se as pessoas gostam aquilo prospera então isso é uma coisa que um modelo mais mercadológico com mais livre mercado pode trazer de solução e que o estatista não traz aí nessa parte também eu já estou quase encerrando os comentários nessa parte também teve um outro corte grande de uma coisa que eu falei que eu estava falando olha a esquerda se apropria muito desses temas para comentar para dizer que ela foi a promovedora desses sucessos e nem sempre é o caso na verdade na maioria das vezes não é o caso porque que você tem um movimento LGBT crescendo hoje porque que você tem mulheres vindo para o mercado de trabalho porque se criou condições através do mercado para isso acontecer não é o Estado que conquistou isso não são esses movimentos que conquistou isso é o dinheiro que conquistou isso é o mercado que conquistou isso olha eu percebi que se eu fizer uma série com tema LGBT LGBT você vai consumir beleza é aquele famoso tem um meme maravilhoso maravilhoso que é o seu siniquejo o chefe do obesponja tem uma repórter falando para ele por que que você decidiu apoiar os movimentos LGBT os movimentos negros não sei o que e a resposta dele é assim eu gosto de dinheiro é isso e quando eu falo dinheiro eu não quero dizer daquela coisa o poder do dinheiro não quando eu falo dinheiro eu quero dizer que isso é um sinônimo de uma cooperação olha eu vou te dar aquilo que você quer e você vai me dar aquilo que eu quero é simples assim é um sistema de cooperação gigante não é um sistema de luta entre as pessoas se torna um sistema de luta entre as pessoas quando você tem um Estado querendo te oprimir isso sim mas eu vejo o mercado como inclusive foi uma outra coisa lá que o nossa senhora qual que é o nome dele o o o editor que estava que estava tocando as filmagens foi uma coisa que ele falou que não aparece no vídeo mas é uma coisa que ele falou o mercado é uma uma forma social extremamente inclusiva ela permite que as pessoas das mais diferentes opiniões mais diferentes estilos de vida possam conviver e é isso o que a gente tem que buscar convivência do maior número de pessoas possível respeitando porque isso tem por detrás o respeito aos direitos naturais eu estou eu estou ficando cansativo já faz tempo que eu não faço os vídeos e está muito longo já estou um pouco fora de forma mas a mensagem é essa tem que ser uma estratégia mais inclusiva e o mercado é quem propõe essa estratégia enfim eu vou encerrar os comentários por aqui eu já estou começando a ficar com a voz bastante cansada de novo eu não fiquei contente com o resultado da minha participação eu queria ter exposto mais eu queria ter conseguido entregar mais não consegui é uma pena então eu estou até tentando me retratar um pouco com com esse vídeo foi uma experiência nova para mim foi uma experiência que eu gostaria de repetir foi muito legal foi muito divertido eu só fiquei um pouco chateado de não ter conseguido entregar uma coisa melhor para o para o para o público o que é mais todo mundo lá é bem é bem é bem legal teve tem teve teve trabalho do Sputnik por por trás os caras fazem um trabalho muito bom eu admiro muito o trabalho deles gosto muito dos vídeos deles eu não acompanho tanto o site mas os vídeos são muito interessantes gosto muito de todos assistam lá o vídeo a descrição está aqui nos comentários espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha conseguido enriquecer um pouco as discussões espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho mais os temas do um pouco mais a visão libertária sobre os temas que a gente falou lá e eu acho que é isso então espero que vocês tenham se divertido se entretido aprendido bastante e até mais